O protesto dos professores que estão preocupados, inclusive teve uma carreata hoje que a gente acompanhou, né? A respeito aí da volta às aulas, Neto. Eles estão muito preocupados com as condições, os números de Covid só aumentando no Brasil, inclusive em Piracicaba também. Bastante. Aliás, o interior tá batendo recorde, né? 70% dos novos casos estão no interior do estado de São Paulo, não mais a capital. Eu estive lá acompanhando a carreata e conversei com a presidente da APUS. Vamos ver, vai lá. Nós estamos agora aqui em frente à Secretaria de Ensino aqui do estado de São Paulo, aqui em Piracicaba, onde tá acontecendo nesse momento uma manifestação com professores e pais e alunos, né? Onde eles estão aí contra o retorno das aulas. Vou conversar agora com a Bebel, presidente da APUS, aqui conosco. Bebel, boa tarde. Manifestação de pais e professores nesse momento em frente à Secretaria, né? O que eles estão pedindo? Vamos esclarecer para a população. A preocupação é com a vida, né? Como falar em volta às aulas se as escolas não têm nenhuma condição sanitária, de saúde, né? Condição mesmo de higiene para receber alunos e professores. A gente anunciou para setembro. Mas o número de mortos aumenta a cada dia. Hoje, nós estamos com cerca de 60, mais 66 mil mortos, 1 milhão e 600 mil infectados. É a flexibilização acontecendo em todo o estado de São Paulo. Tem que pensar num protocolo, mas um protocolo não quer dizer que forçosamente a gente tem que voltar para a sala de aula. Por quê? Nessa de não ter alunos e professores, são um público de 2 milhões a menos nessa zona de risco. Imagina se esses 2 milhões estivessem circulando com o vírus. Claro, estaria massificado, né? Então, por esta razão, hoje, dia 7 é carreata. Agora, nós vamos ter uma carreata estadual, que ela vai partir do Pontal do Paranapanema até São Paulo, em frente. Nós vamos parar e ficar parado até o secretário dar uma opinião com relação ao não pagamento de professores eventuais, né? A luta contra o assédio moral para cima do professor que está tendo. Então, acho que nós estamos diante de um muito... estamos ruim nacionalmente, em termos de representantes e gestores da educação, nenhum... É até um desrespeito não ter nenhum ministro, no momento de pandemia, que coordene uma política nacional, né? Aí, de volta às aulas, né? Tem que ser nacional, não cada estado fazer o seu, né? Tem que ter uma chancela da Organização Mundial da Saúde, de todos os ossosanitaristas, epidemiologistas, pessoas que entendem de saúde. E também chamar a atenção que as salas de aulas não têm condições de... Muitas salas de aulas, mais de mil, eu arrisco dizer, não têm condições de ter aula, porque elas não têm circulação, né? E a metragem, que é um metro e meio, não vai dar o número de alunos. Então, isso significa que tem salas de aula, vai ter 10, 15 alunos. E nós vamos exigir isso. Agora, só terá volta às aulas, depois é resolvido e controlado a doença. Se não tiver controle, nosso convite é pedir para os pais não mandarem seus filhos e os professores não irem para as salas de aulas. E a situação que está também, ela é sustentável, a questão dos alunos tendo aula à distância, o peso maior entre os professores, né? É complicado isso também, né? Está complicado, porque nós estamos na era digital, em que tudo, todo mundo deveria ter acesso. Eu não sou contra o uso das tecnologias de informação e comunicação, mas não como educação, como instrução, né? Agora, de qualquer maneira, o menino não tem, os pobres da periferia não têm celular, não têm tablet, não têm computador. Então, quer dizer, vai ser a maior desigualdade educacional que ocorrerá nos últimos tempos, né? E nós temos que lutar para que um aluno que ficou sem aula, esse tenha garantia de ter a sua aula. Então, tem que repensar todo o cronograma das aulas, não de forma burocrática, não como ano oficial, como ano pedagógico, né? De que forma que a gente reorganiza todo o conteúdo curricular e pedagógico. O pretendimento dos pais, então, o ideal, nesse momento, é não voltar, né, Bebel? É arriscado demais. É arriscado. Falar, meu filho vai perder. Não. Seu filho ganhou com a vida. Você tem que agradecer que seu filho está com vida. O resto, a gente recupera, a gente reconquista. A vida acima de tudo. A gente continua aqui, né? O trânsito, ele não foi interrompido. As pessoas continuam passando com os veículos aqui, ó. É uma manifestação aí, acerca aqui, da diretoria de ensino, né? Justamente manifestação que é contra o retorno das aulas, né? Professores e pais, nesse momento aqui, fazeram essa manifestação. O trânsito está livre. Eles apenas pararam aqui para se manifestar bem em frente à diretoria. Na diretoria, está fechada, né? A gente repara aqui que a grade, a portão está fechada. A gente até agora não viu ninguém, veio lá de dentro, ninguém que venha lá de dentro para que possa se manifestar. A gente vê que o portão aqui está fechado. Provavelmente, a parte de dentro também não deve ter ninguém aí dentro, né? Ninguém saiu para se manifestar. A manifestação que está aqui, ó, ela vai seguir pelas principais ruas da cidade de Piracicaba, alertando sobre a situação do retorno às aulas. A PESP, em um ato pacífico, aqui na cidade de Piracicaba. É a manifestação aí, então, dos professores, né? Que são contra o retorno das aulas, enquanto esse estado pandêmico, a situação da pandemia não, de fato, se controle. Enquanto não tiver o controle, não reduzir, os professores estão se manifestando e não vão voltar. Eu tenho medo também. Acho que você é pai, você é mãe. A maioria das pessoas que manifestaram lá no nosso Facebook também foram contra, viu, gente? Contra o retorno da escola por conta da pandemia, né?